O futuro do Brasil, você acha que vai ser melhor que o futuro do resto do mundo? Eu tava pensando nisso hoje de manhã. É mesmo? Olha o que eu acordei. Assim? O futuro do Brasil, o Michelzinho, o que será que vai acontecer? Eu acho... Eu tava pensando no futuro distrópico. Não. Tava pensando daqui a 100 anos. Ah, muito tempo. Se o brasileiro vai voar daqui a 100 anos. O brasileiro não. Outros não. O chinês vai... O chinês já voa, cara. O chinês se bobear já voa. Eu acho que a gente vai descobrir, daqui a 5 anos, que os chineses já sabem fazer clonagem humana. Há 200 anos. Não, isso é bem claro. Isso tá acontecendo. Exato, tá claro. Existe, inclusive, aquela teoria, não sei se você já ouviu falar, de que na China existe... É um mundo paralelo dos outros países. Por exemplo, nesse momento, tem dois chineses. Um chinês Cid e um chinês Marco. Tá lá. Caralho, sério? Iguaizinhos a gente, com a mesma roupa, só que chinês. E eles tão fazendo a mesma coisa que a gente, só com o dobro de views. Justo. Tem Facebook na China? Eles usam os paralelos, né? Ah, tem os paralelos. Porque o Facebook lá não funciona. 5 mil pessoas é o quê? É a família. É, não é nada. Não tem elevador na China, né? É, é de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas é 300 toneladas. A chamada na China. Porra. Primeiro período. Só pra sair do livro. A faculdade lá tem que ter 10 anos, né? Porque 8 é a chamada. 8 só de chamada. Tem uma professora que paga só pra dar chamada. Você faz chamada 1, chamada 2. O futuro da China tá bem encaminhado. O futuro do Brasil... Eu queria que tivesse memes. No futuro? No futuro. Não, não sei não. Tipo de carinha? Memes, tipos de carinha são... É o memes em geral. Eu queria saber disso. O meme tipo de carinha, ele morreu. Morreu. Faleceu em 2011. Não, em 2012. É. Eu gravei festa mesmo com o Cauê Moro em 2012. Então morreu no dia. Em 2017, no dia. Columnus Meme tem festa todo dia. Todo dia. Todo dia. Naquele dia a gente chegou e falou... Ok. Por conta que a Globo faz uma matéria no Fantástico sobre o Fantástico mundo dos memes. Que geralmente é assim que mata, né? Ali o atestado de óbito é feito pelo Zac Camaro. O Fantástico é tipo o tiozão que chegou na festa. Sabe quando tá os adolescentes assim falando, abre a porta. Aí todo mundo para assim. Não tem graça. É exatamente isso. Tem um ciclo, né? Surgiu na internet. Você compartilhou. Você deu risada aos seus amigos. No Twitter. É, no Twitter normalmente. Seus amigos eram risada. Seus amigos compartilharam. Aí chegou na sua mãe. Ele complicou já. Aí a sua mãe compartilhou. Daí chegou na Eliana. Levou no programa. Fique ligado, chavequeiro de plantão, que tem muito chaveco bom aqui. Atenção, meninos, para vocês também, hein? Daí chegou no Fantástico. Aí morreu. Esse é o humorista Marcos Castro. Ele vai ajudar na brincadeira se passando por vendedor. Nesse momento tem uma Eliana na China com um melocotão chinês parindo... Melocotinho. 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 Parindo uma Eliana chinesa. Parindo? A pessoa que está assistindo esse vídeo tem uma outra pessoa na China igualzinho a ela. Sim. Com certeza muito mais bem sucedida. Exato. Com um emprego muito melhor. Com uma família muito mais estruturada. Que está na China fazendo exatamente o que você está fazendo. Mas está fazendo isso em uma casa de 7 metros quadrados. Em compensação. E com o nome... Começando com L. Pega o seu nome e muda pela letra L. Você vai saber quem é essa pessoa e procura depois no Facebook. Eu sempre acreditei que, tipo, se você pega o seu primeiro nome e troca a primeira letra por Z, esse seria o seu nome alienígena. Como é que fica? Os arcos. Os meu Zid? Zid. Olha! Porra! Cara! Zarcos e Zid. Cara, a gente é muito... Caralho! Imagina! Cara, vamos dominar o mundo. E se for chinês é com L, então? É. Aí você seria... Eu sou Larcos. Não. Eu sou Lid. Lid é esse... Lid é o quê? Lid parece... Lid lidoso. Lid lidoso deu certo. Lid lidoso. Lid... Larcos. Larcos não. Larcos. Larcos lastro. Não. Está parecendo meio pornô. Marcos mastro. Marcos mastro. Carcos. Se eu trocasse a primeira letra, Carcos mastro, essa é muito... Caralho! Trocar uma letra com a outra. Sim. Pô, eu nunca tinha pensado nisso. Vira o seu nome pornô. Sim. O seu qual seria? O meu Maurício Cid. Caurício Midi. Caurício Midi. Uma Midi tinha que ser... Midi é Midi, Midi. Né? É Midi. Não é um lag, né? É um Midi. É. Mas tudo bem. Tem... Eu sou bem Midi, eu acho. Eu tenho um sonho, de verdade, de eu encontrar o meu eu alienígena. Eu tenho uma teoria sobre o assunto. Ah, é? Eu tenho uma teoria sobre alienígenas. Sim. Eu não sei se você já escutou essa teoria. É, é extremamente difundida, né? Não, eu tento explicar ela em vários lugares. Mas eu tô na rua, encontro uma pessoa. Oi. Meu amigo, você tem que saber. A teoria do alienígena. Você é um testemunha de Cid. Isso. De Midi. De Zid. De Zid. Ou de Zilvá. Essa teoria, ela pode, inclusive, pessoas podem ter a mente, sei lá, vai mudar a partir de hoje. Minha teoria é o seguinte. Alienígenas. Como é que é um alienígena? Fisicamente, como é que é um alienígena? Eu acho que... O que eu acho ou o que o mundo acha? O que o mundo acha. O mundo acha. O mundo sabe mais do que você. O mundo acha que os alienígenas são seres cinzentos, cabeçudos, magrinhos e com um metro e cinquenta. Um metro e cinquenta, que tem... Muita inteligência. Tem dois braços. Sim. Duas pernas. Sim. Certo? E não tem tecnologia pra ter roupa. Não tem tecnologia pra ter roupa. Tem lei mente, mas não tem roupa. Certo. Esses são alienígenas segundo o mundo. Isso. Então, aí que tá. Pra você, como é que é o alienígena? O alienígena, ele é... Eu acredito nos reptilianos. Certo. Porque eu acho que é assim. Pô, tem que sair de algum lugar, entendeu? Começou com bactéria. Tá. Tinha lá, as amebas, bactéria, foi pra ameba, aí começou a ter peixe, começou a ter... Em algum momento ele chegou num hermeque. Não. Isso. Porque tem que sair de algum lugar. Eu acho que em algum lugar os peixes se deram bem. Teve uma luta entre o peixe, o macaco, a iguana e o escorpião. E quem ganhou foi... Na terra quem ganhou foi o chimpanzé. Né? Mas em algum lugar... Em algum lugar quem ganhou foi a iguana. Quem ganhou foi a iguana. E tem algum lugar quem ganhou... Caiu uma pedra no macaco. Isso. Tá. Então... E tem seres... Seres mais escorpião do que outra coisa. É. Só que ele tá em pé. O que você falou tem tudo a ver com a minha teoria. É o seguinte. A gente vê os ETs, os ETs normalmente são falados... Ah, ele é cabeçudo, magrinho, blá blá blá. Mas você percebe que ele sempre é meio humanoide. Sim, verdade. Não é? Porque a nossa percepção... Sendo que ele poderia ser o dito do Pokémon. Ele podia ser qualquer forma. Ninguém disse que andar de dois assim... Ele podia ser de qualquer forma. Ele podia ser um triângulo. Sim. Um triângulo vem andando no planeta Terra. É, podia ser qualquer coisa. Ele é um vaso. Poderia ser qualquer coisa. Mas não, sempre é meio humanoide. Já percebeu isso? Sim, sim. E aí por que ele é humanoide? Aí que tá. Por que ele é humanoide? Porque na verdade... Os extraterrestres não são extraterrestres. Eles são... Extraterrestres. É extra... Eles são, na verdade, humanos. Só que eles estão muito à frente do tempo. Eles são humanos do futuro. Daqui a milhares e milhares de anos, que são tão evoluídos... Sim. Que se tornaram, na teoria da evolução, se tornaram esse formato. Sabe por que eu concordo com você? Primeiro que você tá certo. Isso a gente tá sabido, né? Que você... Também pelo seguinte, se você pegasse um cara na época das cavernas... Sim. E mostrasse a ele um gordo americano, toda a base de hambúrguer... Esse cara fala, esse cara não é humano. Esse cara não é humano. Não é humano. É a mesma... Então, a gente acha que o alienígena não é humano porque ele tá muito diferente. Mas é evolução. A gente fica aqui, ó, tanto tempo usando o smartphone... Sim. Que esse dedo caiu, só sobraram aqui, ó. Ficou três dedos só. Cinco já não precisa. Ficou três. Por isso que eu retei assim. Sim, é verdade. Vai evoluindo o corpo. Aí, ó. Tipo isso. Usou tanto, perdeu os dedos. Perdeu. Evoluiu, ficou só três. Três. E aí, se transformou nos extraterrestres... E aí, deu alguma merda lá na frente. Por isso que eles voltam pro passado, pra... Vem aqui de vez em quando, pra saber qual foi a merda e tal. Eles voltam? Por isso que tem a aparição de ET. Cara, eu nunca vi um vídeo ET numa resolução maior do que 240p. Mas por quê? Por quê? Porque como eles já sabem o período que a câmera tava rolando, eles já vêm pré isso. Eles começaram a ver em pré. Ah! Aí, quando surgiu a câmera, ele já sabeu na história da humanidade. Sim. Tá lá a data da câmera. Pá! Gente. Aí, ele falou, não, não vão. Agora ficou perigoso. O momento que eles deixaram de vir foi quando chegou a TechPix, que filma áudio e vídeo. Aí, falou, ó. Opa, tá perigoso. E nunca tem áudio, já viu? Áudio não tem. Não tem. Até que tem uns gritinhos. É, eu não tenho. Então, os caras falam assim, é a era pré-TechPix e a era pós-TechPix. Então, na verdade, ó, resumindo, os extraterrestres, na verdade, são humanos do futuro que estão voltando para o passado pra saber o que deu errado pra consertar o futuro. Tchau, tchau, tchau.